Pague sua conta usando a aproximação do celular através do cartão da Nubank Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Você está em uma loja, precisa pagar sua conta e esquecer o seu cartão da Nubank Bom, nesse vídeo estarei mostrando a como configurar o seu cartão da Nubank no Google Pay Para você pagar sua conta usando o seu aparelho celular Essa é a nova função que a Nubank está liberando aos poucos E ela liberou para mim e vou mostrar como cadastrar Então, vamos lá! Então, no aplicativo, quando aparecer essa mensagem Use o Google Pay com o seu cartão Nubank Você vai clicar em registrar E aqui você vai adicionar ao Google Pay por aqui Aí vai clicar em continuar Vai digitar sua senha Digitou sua senha, você clica em continuar E pronto! Agora você vai preencher algumas informações Eu vou mostrar aqui rapidamente o caminho O mesmo caminho, só que pelo aplicativo do Google Pay E vou voltar no final do vídeo terminando o cadastro Para configurar o seu apagamento de aproximação pelo celular Você primeiramente tem que ver se o seu aparelho realmente tem essa função Você vai abrir aqui e vai procurar NFC Está vendo essa opção aqui? NFC Que é o pagamento de aproximação Você deixa ele ativado, beleza? Se estiver ativado Você tem que ter instalado no seu aplicativo Já o Google Play O Google Play você baixa aí na loja da Play Store Entra na mesma conta que você tem na loja Clica Vai abrir E agora ele vai pedir para adicionar uma forma de pagamento de aproximação Então toda vez que você aproximar o seu aparelho celular na maquininha Ele vai usar o cartão em questão Entendeu? Que está cadastrado aqui Então você vai clicar aqui Adicionar forma de pagamento Veja se não estiver aparecendo aqui Pode ser que esteja desligado Alguma coisa assim Então ligue lá A opção que eu te mostrei Do NFC Ou pagamento de aproximação Clicou aqui Criar aqui Um novo cadastro do zero Então você seleciona aqui Cartão de crédito Para fazer o seu cadastro No novo cartão E aqui vai ter uma opção Para você preencher seus dados Mas você vai ter que alinhar o seu cartão No negócio de foto Alinhou o seu cartão no negócio de foto Que não está aparecendo aqui na tela Questão de segurança Você preenche aí a opção aí do cartão Colocando código Beleza? Aí você clica em salvar Ele vai salvar os dados E ele vai definir o seu cartão Como meio de pagamento principal Mas você vai precisar aceitar os termos aqui Aceita os termos Então depois de você aceitar os termos Vai aparecer aqui Pronto Já pode pagar com o seu smartphone Um detalhe Se você estiver tentando fazer Essa finalização Aceitar os termos E não estiver indo Pode ser que você já tenha cadastrado O seu cartão Na Google Pay Então dê uma olhada Eu vou deixar na descrição O vídeo De como fazer Para excluir Um cartão na Google Pay Então talvez Sua dúvida final seja Tiago Como é que eu vou usar Essa função? Então vamos supor Que a pessoa está com uma maquininha Que aceita pagamento de aproximação Né? E ela lá Vai digitar um valor Por exemplo Eu tenho que pagar 2 reais Para o fulano, né? Eu vou digitar aqui Pera aí Vou colocar o valor aqui 2 reais Vou fazer a cobrança Cobrar E aí eu vou perguntar Crédito ou débito? Ah, crédito Beleza A vista? A vista Então eu vou colocar aqui Crédito à vista E agora Na hora que pedir o cartão Em vez de pedir o cartão Eu vou Fazer o seguinte Nessa maquininha Aproximação aqui atrás Nessa maquininha Aproximação aqui atrás Eu vou vir aqui Simplesmente pegar o celular E fazer assim Encaixar o círculo aqui do celular Na aproximação Pronto Paguei Viu aí? Tentar de novo Sai muito rápido Vamos lá Ó Pronto Paguei Confirmado Só isso que você vai fazer Beleza? Bom Espero que tenha te ajudado Qualquer dúvida Deixe nos comentários Valeu E até a próxima E até a próxima